Steven Universo. Episódio de hoje, as Crystal Gems. As Gems na sala de aula. O que são as Gems? Bem-vindos à sala de aula GEM. Meu nome é Perola e hoje vamos falar sobre o que são as Gems. Estando em nossa forma básica, as Gems são... Bem, apenas pedras. Nossos corpos são, na verdade, projeções geradas por nossas pedras preciosas. Pensei neles como um holograma, mas com matéria. Pela matéria. Eu sei. E embora as Gems sejam incrivelmente resilientes, se forem gravemente feridas, elas sairão de sua forma física. E voltam a ser uma pedra preciosa. Assim, elas podem mais eficientemente pôr toda a sua energia em se regenerar. E quando uma GEM é reduzida à sua pedra preciosa, ela pode ser contida numa bolha, tornando impossível ela se reformar. Mas não se preocupem. Desde que a pedra não seja danificada, a GEM poderá se regenerar. Tadá! Olha a usinha! Novinha em folha! Mas se a pedra de uma GEM se rachar... Aí as coisas complicam. E se a pedra de uma GEM se espatifar totalmente, ela deixa de existir. Que bom que eu sou bem durona! Uhum. Não tão durona assim? Isso é tudo pra aula de hoje. Peraí, eu tenho uma pergunta. E se um dia for meio humano? Esta é uma excelente pergunta. E a resposta é você. É? Sou eu! Então escreva uma redação dizendo como é ser você. O que é uma redação? É, é. Turma dispensada. Eu vou ter novos episódios? Sério mesmo? Quando? 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 Você sabe, me conta, me conta, me conta! Quando? 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 Quando?